O seu Rafael saiu. Ah, nós podemos voltar outra hora. Não, Lebre. Vamos ficar aqui até ele chegar. Eu não quero ser intrometida, mas eu acho que ele vai demorar. Está vendo, Robleval? Nós vamos voltar outra hora. Não, não, não. Dalila, já que viemos, vamos ficar esperando. Não estamos ao relento mesmo. Você pode até a cozinha esquentar mamaneira da clarinha. Ah, a Zumira vai adorar. Ela adora criança. Ah, mas é que eu não me sinto muito à vontade. Ô, Lebre, só vamos embora depois que falar com o seu Rafael. Mas o que você tem de tão importante para falar com ele? É uma coisa que só o seu Rafael pode saber, Terê. Mas hoje daqui não saímos. Até minha Lebre ter essa conversa. Senhora entendeu tudo o que quero? Hum, quero o mesmo extrato de ervas que sua mãe levou. Como sabe que ela era minha mãe? Ah, eu sei. Eu vejo quem você é. Tem alguma coisa dela. Sempre me disseram que pareço com meu pai. Tem algo de sua mãe. Ela se foi, não é? Ouvi falar. Imaginei que fosse ela. Uma tragédia. Se ela cometer um erro, vão investigar. Não, já desviei o rumo das investigações. Não posso fornecer a poção. Tem que fornecer. Tudo o que eu quero depende disso. É arriscado. Se alguém morrer do mesmo jeito, vão desconfiar. E pode chegar até a mim. Já disse que tomei todos os cuidados. E se me acharem? Já disse que não chegarão a senhora. Uma só vez. É tudo o que peço. A dose suficiente para acabar com uma moça. Sua rival? Não. Ela não é minha rival. O homem que eu amo voltará para mim quando a Serena se for. Eu sei. Ele só está iludido. Ou é você que está iludida? Eu não pedi sua opinião. Eu quero. Exijo um extrato de ervas. Aqui você não exige nada. Mas eu faço a poção. Se me der dinheiro. Muito dinheiro. Quero uma quantia bem elevada. Depois vou-me embora. Para um lugar que não seja encontrada. Eu não tenho tanto dinheiro assim, irmãos. Agora terei no futuro. Mas vai me fazer rir. Eu não vendo fiado. Arrume o dinheiro. Para ter o que quer, tem que trazer muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas eu garanto. Vai acabar com a moça. Voltarei em breve. Com o dinheiro. Não fecha porque não abre. Você? Já ia pedir reforços para procurá-lo na mata? Ele veio responder as perguntas, delegado. Terá que ficar retido. Retido? Preso por quê? Se ele vem de boa vontade. Porque ontem fugiu. Doutor delegado, seja razoável. Ele veio responder as perguntas. Sente-se. Em deferência ao senhor, seu Rafael. Eu estou disposto a relevar. Pode perguntar sim, senhor. Quero que seja franco. Não minto não, senhor. Sei que mexe com ervas. Nidjenig me ensinou. Nidjenig é o homem sábio do nosso povo. Como vocês chamam de xamã. Quer dizer que afirma ter conhecimentos de ervas. Tenho orgulho de conhecer ervas que curam. E extratos de ervas que fazem mal. Venenos. Conhece? Claro que sim. Tenho orgulho em conhecer as ervas. Conhece. 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 Conhece.